Olá pessoal, a dica desse vídeo é pra você que é baixinho e deseja crescer um pouco em altura. Crescer, entre aspas, né? Na verdade, é uma palmilha aqui, né? De sapato, que você pode usar em tênis, que eu comprei da China. Eu me considero baixinho, eu tenho 1,70m, não sou muito alto, mas também não sou muito baixinho. E se desnavegar na internet, no AliExpress, eu comei me esbarrando numa palmilha aqui de sapato ou de tênis que pra aumentar a sua estatura, que ainda não aumenta. Só pra ter uma ideia, essa palmilha que eu comprei aqui, essa parte tem 3,5cm. Você pode ver que ele tem um amortecedorzinho com ar aqui, que deixa bem confortável. E essa outra tem mais 1,5cm. Então, aumenta em 5cm. Tem outras que você pode aumentar mais, que mais camadas, né? Podendo chegar até 8cm, né? Então, pessoal, a dica aí pra quem se sente mal devido à estatura, é de ficar um pouquinho mais alto. Se as mulheres têm salto, por que você não pode ter uma palmilha que aumente um pouco sua estatura, te elega a autoestima e ir na balada, né? E essa palmilha, pessoal, é bacana que você pode usar em tênis, sapato. Ele é muito confortável. Vou mostrar pra vocês aqui nesse sapato. Ó, esse sapato aqui já é alto. Tem mais ou menos, se essa palmilha tem uns 2cm aqui, né? Tem 2cm. Aí você colocando a palmilha, você, como eu falei, você tem 2 opções. Ou você aumenta 3cm aqui, olha aqui. É bem simples, ó. Só acertar, ele tem o pé direito e esquerdo. Vocês podem observar. Vou colocar aqui no pé esquerdo. Ó, você pode aumentar 3cm. Ele fica muito confortável. Ó. Fica totalmente confortável. O acabamento é bem bom, ó. Não vai sentir dores, nada. Se você quiser dar mais em 1,5cm, você pode colocar mais esse outro... Mais essa outra camada aqui. Como eu falei, essa aqui, total dá 5cm. Vocês podem ver. Então, eu com 1,70m, vou pra 1,75m. Parece pouco, mas não é. A diferença é grande na altura. E dei mais 2 aqui de sapato, foi pra 1,77m, né? Como eu falei, na internet você encontra palmilhas ainda com mais camadas. Com mais uma camada aqui de 1cm, 1,5cm. Só que tem que ver, porque, ó. Agora eu vou colocar aqui com um total de 5cm. Ó, ela vai ficar bem alta já, tá vendo? O único detalhe é que não dá pra usar como bermuda, por exemplo. Porque daí você vai ficar com o pé aqui, né? Teu calcanhar aqui, tem que ser com calça pra esconder um pouco aqui. Se for com tênis, vai aparecer teu calcanhar, vai ficar bem alto, né? Então aqui, ó. Então aqui já deu 7, 5, 7cm. Né? Então se você quiser comprar alguns com mais, você pode comprar. Só que vai ficar cada vez mais alto aqui. De repente fica desconfortável, né? Então não dá pra exagerar. Tem que ser algo que aumente a estatura, mas que fique confortável, né? E esse aqui é o pé direito, né? Pode ver que é facinho. Se você quiser mais altitude, mais de altura, você encaixa. Então uma dica interessante pra quem é baixinho e quer ficar um pouco mais alto aí, usando um sapato e um tênis. Esse aqui funciona no tênis, ele encaixa perfeitamente. É 100% aí adaptável em qualquer calçado. Tá, jóia? Então essa é a dica do vídeo. Pra quem quiser comprar, eu comprei, agora vamos falar de preço, né? Essa aqui eu paguei 8 dólares no AliExpress. Pra facilitar, eu tô deixando aí na descrição do vídeo, pessoal, um link pra você verificar com o vendedor que eu comprei, né? E você procura no AliExpress, como eu falei, procura que você vai encontrar aí outras famílias com tamanhos maiores até e tem de preços variados, né? Por isso que vale a pena dar uma pesquisadinha. Mas pra facilitar, como eu falei, eu tô deixando na descrição do vídeo o link. Já só vai ali mostrar mais que você vai verificar na descrição do vídeo e aí poder fazer a tua busca aí e comprar. Como eu falei, super baratinho. Um, eu vou dizer aí na média de 10 dólares, digamos assim. Esse aqui eu paguei 8 dólares. Vamos falar na média de 10 dólares. O dólar era 2,30 aí nessa faixa. E 23 reais. Vale muito a pena. Demora um pouco pra chegar, tá, pessoal? Aí, como é um frete barato, levou 30 dias pra chegar, mas valeu a compra. Tá, joia? Espero que tenham gostado dessa dica aí pra você que é baixinho e ficar um pouco mais alta. E quem gostou, por favor, dá um joinha no vídeo, né? Que é uma maneira de incentivar. Aí eu tá sempre criando mais vídeos com dicas, né? É uma maneira de você elogiar meu trabalho. E quem gostou também, assina nosso canal que eu tô sempre publicando dicas dos mais variados assuntos possíveis. Que, com certeza, uma hora ou outra pode ajudar no seu dia a dia, como é o caso aqui da família, pra você ficar mais alta. Tá, joia, pessoal? Abraços e até a próxima.